Oi gente, bom dia para vocês, como é que vocês estão aí? Meu nome é Dora, sejam todos bem-vindos aqui para o meu canal, gratidão pelo carinho, pelos comentários de vocês muitos aí que estão chegando, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos que estão comigo há mais tempo, que estão chegando, sejam todos bem-vindos aqui para o meu canal hoje está um dia bem fresquinho, tem vez que a nuvem encobre o sol, dá uma refrescada gostosa, está ventando já varri o jardim aqui, deu uma rastelada no jardim, agora estou aqui perto dos meus jasmin de madacascar que está cheio gente, de botão, olha aqui, não sei se dá para vocês ver aí, olha que coisa mais linda depois vou virar aqui o telefone e vou mostrar para vocês, e hoje vou fazer o replante das glaucas quero mostrar para vocês, então vamos virar aqui e vamos mexer com o replante aqui das glaucas eu sei que vocês gostam de ver as plantinhas, e eu quero aproveitar agora que está refrescando o tempo está no outono, e o outono é muito bom para a gente adaptar as novas plantinhas, ao sol, fazer replantes então vamos que vamos, vou virar o telefone e vou mostrar para vocês hoje eu quero fazer o replante das minhas glaucas, porque tem um vaso ali, não sei se eu mostrei para vocês aqui já os novos estão chegando, porque os antigos já conhecem aqui essa parte do meu jardim ó, essa outra parte que é a lateral do meu jardim, a gente tem as rosas ali ainda está precisando arrumar aquele cantinho, a gente tinha um canteiro, que eu não sei se eu tiro o canteiro se eu deixo, mas eu estou aqui pensando aqui ó, no futuro, assim que a gente for mexer com a cerca ali, que a gente vai mexer logo com a graça de Deus eu quero fazer gente, um pergoladinho aqui ó, um pergoladinho aqui para o meu jasmin de madacascar ó como que está cheio de flores ó, cheio de botão gente, para abrir as flores coisa mais linda, ele floresce várias vezes no ano, ele tem um perfume tão gostoso mas ele exala mais o perfume dele no cair da noite, bem cheiroso ele fica aí eu quero tirar essas árvores aqui ó, e quero colocar palanquinho aqui fazer um mini pergolado pequenininho, só para ele poder subir e dar esse efeito aqui ó de cair esses botões ó, quero fazer logo se Deus quiser mas então as glaucas estão aqui ó, tem muita muda eu acho que eu fiz alguns é... shorts, eu acho que eu coloquei também no no rios, também no meu instagram quem quiser me acompanhar no instagram, gente, é o mesmo nome do canal, viu não sei se pronunciei certo aí, se é shorts, não que chama então aí eu coloquei lá, então a bacia está cheia de glauco eu tenho até que puxar essa bacia um pouco para cá aí eu quero replantar, eu preciso mexer nas minhas carrinholas olha como está cheia, gente, minhas carrinholas tirar aquela porto lacária também de lá, até sei onde eu vou plantar ela mas vamos aqui, né, vou mostrar para vocês o que eu vou aprontar aqui então eu coloquei aqui primeiro, eu coloquei uma bolacha aqui bem grossa para colocar o vaso mais elevado e por enquanto eu vou deixar ele aqui, depois eu não sei se eu coloco em outro lugar eu queria encostar ele mais ali, mas eu não quero que ele pegue sombra e tem uns abacaxi roxo ali também então por enquanto eu vou deixar aqui eu tinha uns cacos de tijolos coloquei no meio aqui para dar drenagem coloquei a brita, esse vaso tem furo eu coloquei um paninho lá para não deixar a terra sair, né, que é bom colocar eu coloquei aqui uns dois dedos de drenagem mas depende da fundura do vaso também, né, isso aqui é uma bacia então eu vou fazer os replantes aqui está meu substrato, que é o mesmo de sempre terra aqui da chácara, esterco de gado e carvão, ó tem até a cinza, gente, do meu fogão aqui, viu eu coloquei um pouquinho, mas já misturei deixa eu mostrar para vocês a cor desse sedum bronze, gente, olha aqui como que já está mudando e olha ali o meu tronco ah, vou mostrar para vocês aqui, já mostra ali o replante olhem como que já está mudando as colorações aqui, ó nesse tronco que estava lá no fundo, os mais antigos que estão comigo lembram aí eu passei ele para frente para deixar mais à vista aqui, né ó mas então vamos lá vamos replantar aqui as nossas glaucas já mostro para vocês vou colocar o telefone aqui no tripé estou colocando a substrato aqui, gente, na bacia vou pôr até em cima ali e já vou lá pegar as mudinhas de glaucas para a gente poder replantar, né e aí Tchau. Vou pegar uma faca lá, gente, pra poder cortar, porque eu tava com medo de estragar ela aqui. Assim eu corto bem certinho e não estrago. Olha aqui, gente, que coisinha mais fofa. Ó. Não sei se eu tô mostrando certo, é porque tá um solzinho. Ó, o tamanho tá ficando tortinho já, ó. Eu vou deixar só as menorzinhas aqui, pegar as maiores. Tão gostoso, né, gente? Mexer com as plantinhas. Eu falo que é uma terapia, né, pra gente. Eu vou aproveitar, já vou limpar elas, que estão precisando também, ó. Olha quanto folha seca que sai. Vou pegar essa aqui também, que tá aqui, ó. Eu acho um encanto, gente, as glaucas. Tem gente que chama ela de rosa de pedra, porque ela parece uma rosa, né, ó. Que lindeza. Tem umas mudinhas aqui, eu não sei se eu tiro, se eu deixo aqui. Tem outra muda aqui atrás. Eu vou tirar essa pequena, porque ela tá ali no... Tá pegando, não tá pegando sol nela. Ela gosta de sol, né? Ela tem mais aqui. Eu vou deixar a Bias, que a minha cunhada aqui é duas mudinhas pra ela, que a Bela... As galinhas dela, a gente comeu, acredita? Invadiu o laçador dela. E comeu a maioria da suculenta dela. Eu tinha dado várias mudinhas pra ela das minhas. Aí lá tem um monte de muda lá atrás. Aí ela pediu pra... Acho que eu vou até deixar essas duas aqui, crescer mais, e eu dou pra ela. E aqui tem outras aqui atrás. Tem uma maior aqui. Tá aí. Olha só. Essa tá maior, ó. Tem uma dificuldade. Tchau, tchau. Como é bom cuidar das plantinhas Se ela pegar mais sol aqui Acho que ela dá mais vida Acho que está bom E lá dentro tem mais mudinha Está vendo lá Dá para vocês verem Aqui Quantas mudinhas vindo lá Vamos plantar Essa é a hora mais gostosa Plantar Nossas glauca Fazer as limpezinhas nelas Tirar algumas folhinhas E vamos só afundar aqui Logo elas vão estar bem bonitas Se Deus quiser Eu vou mostrando para vocês Acompanharem o desenvolvimento delas Já só dou uma coxadinha Aqui Aquela funda A terra Não vou pôr muito perto Porque Elas vão crescer Vai ficar Apertada Vou pôr essa aqui no meio E temos mais outra bacia de glaucas Vamos pôr um pouquinho de pedrinha Eu gosto de pôr E aí E aí E aí E aí Vamos lá. As pedrinhas aqui, gente, eu ganhei, ele trouxe para mim no lugar que ele trabalha e eles tiram essas pedrinhas velhas para por outra nova. Aí eles jogam, né, esses materiais aqui já usados, aí quando vai jogar ele traz para mim um pouco. Olha aí, ó. Aí ela vai, conforme ela for aqui se adaptando aqui, eu mostro para vocês. Ó como é que ela ficou. Não vou colocar muita pedra, né, que isso não atrapalha, elas são pequenininhas. E logo ela vai estar. As outras minhas eu plantei assim também, viu, ó. E agora estão assim, ó, enormes. Ó. Espero que vocês tenham gostado aí do meu replante. Porque vocês deixem aí nos comentários aí para mim. Bom, agora a gente vai aproveitar e vou replantar a minha rosa do deserto. Grande ali, mas vou deixar no outro vídeo para vocês, para não ficar grande isso daqui, tá bom? Aí eu mostro no outro vídeo. Vou aproveitar que está fresquinho hoje. Olha aqui minha bacia de cacto também. Como que está bonitinho, ó. Esse é o cacto parafuso. Eu tenho dele ali em cima também, que vive florindo. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí para me ajudar no canal. Compartilhe se vocês puderem me ajudar. E obrigado pelo carinho de sempre, viu. Gratidão. Deus abençoe todos vocês aí. Tchau.